Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Deus abençoe a tua vida! Hoje é o terceiro dia desta oração de poder para destruir todo o mal. Nós temos orado ao longo desses dias para que Deus venha manifestar a glória dele e para que todo o mal na casa, na vida, na família esteja sendo destruído. Bata em retirada. A Bíblia nos ensina a guerrear com a oração. Salmos 91, verso 10 diz, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas esta promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E nós fazemos isso quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Talvez na tua vida, na tua família, na tua casa, as coisas não tenham andado do jeito que você gostaria que andasse. E você precisa entender a respeito deste mundo espiritual. Lembra de Daniel que a bênção não chegava, a resposta não chegava, mas ele insistiu em oração. E quando o anjo chega até Daniel, ele diz, olha Daniel, eu vim por causa das tuas orações, mas um principado me impediu lá nas regiões celestes, no príncipe da Pérsia. Então é necessário a gente entender esta importância de oração. Entender o quão é importante, como é importante este momento de oração, para que Deus dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. Enquanto a vitória não chega, nós oramos, nós projetamos e nós profetizamos. Eu quero convidar você a estar sempre comigo aqui neste propósito de oração. Eu quero orar com você e por você agora. Você vai se colocar em casa aí, de pé, em nome de Jesus. Vai estender sua mão para a sua casa, vai estender a mão sobre os seus filhos, seja lá como Deus tocar aí no teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então não perca tempo. Já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. E para que você não perca, é necessário que você esteja inscrito e o sininho ativado. Tá bom? Clique no joinha, você pode deixar o teu pedido de oração, você pode deixar o teu comentário. Fale para mim aqui nos comentários como esta oração tem abençoado a tua vida, o que você está sentindo ao longo da oração. Tá bom? Não se esqueça de compartilhar e de abençoar outras pessoas. Vamos ao nosso momento de oração. Se coloca de pé aí dentro da tua casa, comece a estender a tua mão para os cômodos, comece a determinar a bênção de Deus na sua vida, comece a repreender o mal, eu serei um profeta de Deus agora dentro da tua casa e para a tua vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, esta mulher, este homem agora que se coloca em pé, dentro de sua casa, ô Senhor, aqueles que estão orando dentro do carro, aqueles que estão orando no emprego, aqueles que estão orando lavando prato, seja lá o que for, meu Deus, onde houver um mal, um mal alojado, meu Deus, espíritos malignos que tem trazido o Senhor contenda, que tem trazido discórdia, eu quero repreender agora em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, esta mulher tem sonhos, meu Deus, este homem tem sonhos, tem projetos, e o inimigo, ele guerreia contra os nossos sonhos e os nossos projetos, a tua palavra mostra, ó Deus, que Daniel estava orando, o Senhor mandou um anjo, o inimigo se interpôs para tentar impedir a passagem do anjo, e Daniel ficou ali orando, da mesma sorte, nós oramos agora, Pai, para que o anjo do Senhor chegue até a nossa causa, até a nossa casa, repreendendo o mal, repreendendo os principados e potestades, que porventura tem travado situações na nossa vida, Senhor. Senhor, na nossa vida financeira, na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, Deus, que o Senhor esteja agora, jogando por terra, e anulando todo e qualquer trabalho feito, trabalho maligno de feitiçaria, trabalho de macumbaria, meu Deus, espíritos malignos que receberam oferenda, para atacar esta casa, para destruir este casamento, eu repreendo agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero agora, pelo poder do nome de Jesus, anular, toda e qualquer, todo e qualquer trabalho feito contra esta vida, todo e qualquer trabalho feito contra esta casa, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, que esta mulher vai romper, que este homem vai romper, vai prosperar, os sonhos serão realizados, a casa será concluída, meu Deus, em nome de Jesus, os filhos, terão coração convertidos, o marido, meu Deus, será abençoado, meu Deus, eu repreendo esse espírito de vício, esse espírito maligno, que tem destruído lá, que tem destruído a paz nesta casa, que tem destruído a paz no coração deste homem, que tem destruído a paz no coração desta mulher, meu Deus, dá ordem aos teus anjos, para entrar agora, dentro da casa desta pessoa, meu Deus, e repreender todo o mal, meu Deus, derrama da tua glória, derrama do teu poder e da tua unção, ó Deus querido, traz um novo tempo para esta mulher, traz um novo tempo para este homem, meu Deus, tem pessoas aqui que estão sem esperança, ó Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas sem esperança, pessoas que nesta hora se encontram tristes, se encontram, meu Deus, ansiosas, se encontram, meu Deus, cabisbaixa, meu Deus, esse espírito de esmurecimento, eu repreendo em nome de Jesus, essa tristeza, essa angústia, eu repreendo em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando bálsamo de paz, de alegria, de cura, de refrigério, meu Deus, que esta semana, seja uma semana de vitória, seja uma semana onde o Senhor surpreenda esta pessoa, destrava este negócio, destrava esta situação, meu Deus, porque o Senhor é poderoso, e eu coloco isso em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, olha, me dá um minuto da tua atenção, porque Deus falou com pessoas aqui, Deus tocou no coração, e me fez orar direcionado, gente, em nome de Jesus, compartilhe esta oração, abençoe outras pessoas, seja você um multiplicador, ao compartilhar, diga, amiga, amigo, assista esta oração aí, vai abençoar muito a sua vida, então você vai compartilhar e dizer isso, peça para se inscrever no canal, para participar deste propósito de sete dias de oração, de orações poderosas, para destruir o mal, tá bom? Amanhã, você não pode perder o quarto dia deste propósito de oração, que Deus te abençoe, um forte abraço, e até a próxima.